Boa noite. Hoje não, hein, meu amor. A gente vê qualquer um. A gente é foda. Olha essa pinta aí, não é? Tipo essa merda. Olô, 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 vai escuta, vai escuta. Guinte, ó, mediante ali. Mão pra cima! Eu falei mão pra cima. Vai escutando o meu ímão, mão pra cima! Vai, vai, Lu! Ai, meu amor, meia. Ai, meu amor. Ai, meu amor, meia! Você conhece meu nome Tira! Tira! Por que tá burro, velho? Você é burro, você é burro. Burra, burra! Eu falei, calma! Pô, pô, pô! Parou, parou, parou! Parou, parou! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Vai, ô, dois! Você é um ovário, papai! Vem, acha! Parou, parou! Parou! Uh! Só trabalho fácil! Só uma regi vem na boca, tá ligado? Eu juro, tipo, não teve um trabalho desagradável! Tá, escuta! Urgência na área 961, indivíduo não identificado. Repito, urgência na área 961! Corri! Que? Porra, PK, de novo! Porra, vai, vai! Que? Vai por ali, vai por ali, procura! Procura que eu vou pedir reforço! Alguém não escuta? Alguém não escuta? Se cai! Vem形as! Não, não, não! Não, não... Uh! Não! Não! Fletcher! Não, não! Não, não, não! Obrigado.